Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Tu és se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Adora o nome do Senhor Adora o nome do Senhor Adora o nome do Senhor, querido Antes declaro aleluia 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 Se o mar me submerge na tua mão Me traz a glória pra respirar E me faz andar sobre as mãos Tu és o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu voo Nossa querida Vou te dizer algo pra você, minha amada Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez Se o mar me submergir A tua mão vai me trazer à tona pra respirar O mar submergir não é uma certeza É uma possibilidade Pode ser que isso aconteça ou não Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar Não é uma possibilidade, é uma certeza, querido É uma certeza, a mão dele vai te trazer à tona pra respirar em qualquer situação que você esteja Mas deixa eu dizer algo Pense comigo aqui, querido Quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Geralmente a gente grita Por alguém que está longe E aí pra essa pessoa nos ouvir A gente grita o nome dele Fulano de tal O texto fala que quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Porque às vezes é assim, querido Diante da tempestade E o medo que tenta se instalar no nosso coração Às vezes parece que ele está longe Às vezes parece que Jesus está distante Às vezes parece que não vai dar tempo dele Nos socorrer, dele nos ajudar Mas ouça O texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus Jesus não vai andando na direção de Pedro O texto diz E Jesus estendendo a sua mão Segura a mão de Pedro Para Pedro parecer que estava longe, querido Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente das mãos do Senhor, querido Ele nunca estará longe de mim, de você A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor Eu não sei como está sendo pra você passar esses dias de quarentena De pandemia, de doença E talvez dentro da sua casa Talvez de pessoas que você conhece Talvez você conheça pessoas que até infelizmente já morreram Já faleceram, estão no hospital E você está com medo disso tudo Não sabe o que fazer Nem sabe pra onde ir E parece que no meio disso tudo Deus está longe Mas eu quero te dizer Deus está aí agora com você dentro da sua casa Deus está com você Talvez até dentro desse hospital aí Se você está no hospital agora E a mão do Senhor vai segurar na tua mão agora Eu declaro que a mão poderosa Que a mão que cura Que Sara Vai tocar em você Está tocando na tua vida Na tua família Agora em você que está deitado Nessa cama Nesse leito Eu declaro a mão do Senhor Está te tocando agora Você não está longe da mão dele E ele vai te trazer a tona Para respirar em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro essa palavra E você vai chegar do outro lado Amém? Cante comigo esse refrão dessa canção Se o mar Me sumergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você Pra tua alma Diga Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa Diga comigo Aleluia 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 Quando ouviu O filho Perguntar E o cordeiro Onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temer E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E um filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras do altar Quando ouviu o filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temer Seu coração temer E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter força E dizer sim E deitar-se Sobre as pedras do altar Aleluia Aleluia O tempo da dor As frustrações A solidão Angústia de estar Vivendo sem saber Quando vai mudar Eu nunca tive Mas reconheço Que estás aqui Eu vou me levantar Já vejo acontecer Quando eu te tocar Eu sei que posso te alcançar Decidi Não vou desistir Vou lutar Contra multidão Lança-me Aos teus pés E te tocar Eu vou te tocar Transformado Transformado Eu serei O tempo da dor As frustrações A solidão A solidão Angústia de estar Vivendo sem saber Vivendo sem saber Quando vai mudar Eu nunca tive Eu nunca tive Mas reconheço Que estás aqui Ele está querido Ele está querido Ele sai na tua casa agora E não decida Isso Eu vou me levantar Já vejo acontecer Quando eu te tocar Eu sei que posso te alcançar Decidi Não vou desistir Vou lutar Contra multidão Lançar-me Lançar-me Aos teus pés E te tocar Decidi 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 Não vou desistir Eu vou lutar Vou Lutar contra a multidão Lançar-me aos teus pés E te tocar a virtude em ti Pra sarar o meu mal Transformado serei Se ao menos te tocar Decidi, não vou resistir Eu vou lutar Vou lutar contra a multidão Lançar-me aos teus pés E te tocar Eu vou te tocar Oh, Senhor Oh, Senhor Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Nosso Pai Que o teu nome seja mantido santo Venha o teu reino Dá-nos hoje o alimento necessário Para viver o pão de cada dia Perdoa os erros Que temos cometido Como perdoamos quem nos ofendeu Não nos deixe cair Improva-nos do mal Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Como é no céu Nosso Pai Que o teu reino Que o teu nome seja mantido santo Venha o teu reino Dá-nos hoje o alimento necessário Para viver o pão de cada dia Perdoa os erros Que temos cometido Como perdoamos quem nos ofendeu Não nos deixe cair Improva-nos do mal Mas livra-nos do mal Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Seja feita Tua vontade Porque o reino Porque o reino Poder e a glória São Deus para sempre Porque o reino Poder e a glória São Deus para sempre Amém 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 Sempre foi a presença dele, sempre Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais E como serafins que cobre o rosto de Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face E eu aqui E que diminua eu, pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Eu creio Aleluia Que bom ter você aqui Eu é que tô querida aqui Eu não preciso ser reconhecida por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais E como serafins que cobre o rosto de Ti E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu, pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Estou em Tua presença É o meu prazer Tu faz o meu prazer Senhor Mulher Mais e mais Pra C**** É o meu prazer médico Ah, né? Teacher É o meu prazer É o seu Horizonte É o seu Hição É o seu Me esconde Só Teus olhos Me vêm Mas o de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me faz E a tua presença É o meu prazer É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Senhor Santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Baixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer 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 Aleluia Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir Meu amor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Mais alegria Vem que amanhã És Deus de perto Sempre está perto Que não te ilude Nunca mudaste Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar O que for Eu sei que muda por mim Seus planos não podem ser buscados Minha espera já está Nas mãos Nas mãos o grande Eu sou Teus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Sua vida Glória a Deus por isso Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Uma coisa Uma coisa peço ao Senhor É É Adorar Adorar-te meu Senhor És minha luz Minha salvação És meu refúgio Eu não temerei Tens meu amor Tens meu amor Minha delação Tens minha vida Minha força Meus dias És tudo pra mim Mas sempre te amarei É o que nós queremos Senhor Aleluia Uma coisa É Uma coisa peço ao Senhor E com toda força buscarei Em tua casa eu quero habitar Tua forma eu juro a contemplar Pra te conhecer Pra te conhecer cada vez mais Tua palavra guardarei E na comunhão deste lugar Yeah, yeah Adorar-te meu Senhor És minha luz Minha salvação És meu refúgio Eu não temerei Tens meu amor Minha devoção Tens minha vida Minha força Meus dias És tudo pra mim Para sempre eu te amarei Yeah, yeah, yeah É o nosso prazer Senhor O meu prazer é te amar Tu és minha vida O meu prazer é te honrar Cantar de louvores O meu prazer é te amar Cantar de louvores É o meu prazer é te amar És minha luz És minha luz És minha luz Minha força Meus dias És tudo pra mim Para sempre Para sempre eu te amarei É Sempre pra sempre Te amarei Sempre pra sempre Te amarei Sempre pra sempre Te amarei Pra sempre Aleluia O que nós queremos é mergulhar em ti o mais fundo possível O que nós queremos é te adorar no lugar mais alto É o que nós queremos Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas A Ele a glória E a Ele a glória E a Ele a glória Para sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém E com profundas riquezas Do saber e o conhecer de Deus E com profundas riquezas 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 A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória